MÚSICA 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 E fica com a bola o Real Bertioga Lá em cima o Maicon Escora de cabeça, João Garça Boa bola Tenta ali o Clebinho Vai em cima dele o Maicon Fez a proteção Melhor para o zagueiro da equipe do grupo Já despaça o Riccardo Lá em cima o Maicon Com personalidade Coloca no primeiro Na esquerda Viu pra você Quinho Lá em cima o Maicon Bem na partida Tomou ali a iniciativa Tá dentro da área Fez o rodopil Maicon em cima dele Fez o corte Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye Fez o levantamento Pro Marquinho Chegou ali o Maicon Já dispara pra frente Deixa eu ficar umhak com och Vou ficar uma parte Faço um tormento I prefer Fez o jakie Delphine Você pode? Fez o protection Está dentro do aberrante da o Sí Legendas Fez o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL